Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estive a gravar mais um vlog, ou do género. Minha cara está bem estranha. Eu acabei praticamente agora de acordar. Só no momento 10, 10 e 1 quarto, mais ou menos. E é domingo, dia 10 de maio, parece que é 10. Até domingo. E está tudo bem calminho hoje. Martinha ainda está a dormir. O Filipe foi dar uma caminhada. Eu e a Leonor estamos aqui na luta. A Leonor também acordou agora. Eu já estava acordada, na verdade, desde as 9 e pouco. Mas estava a fazer um joguinho numa telemóvel. Estive a bebida e pronto. Estava quentinha na cama, estava super bem, entendem? Estavam a dormir e estava muito bem. A Leonor a passar bem ao armário e agora a buscar qualquer coisa para comer. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou também tomar um pequeno almoço. Não sei o que vou comer. Espera, eu vou-vos mostrar como está o dia. Não está nada agradável. Eu estou de robo, estou de pijama e robo. Tenho frio. Eu vou-vos mostrar o dia. Por menos está sal, mas está molhado. Não, não vais comer isso. O chão está molhado. Olha, está sujo porque sempre que chove é isto. As minhas vizinhas têm plantas. Eu acabo com as terras delas. Por menos está sal, mas o pátio todo está tudo cheio. Está tudo molhado. Está tudo molhado. A porcaria que as pombas fazem com a água que choveu ontem. Tanto, tanto, tanto. Saiu. Ainda bem. Pronto, já é uma coisa boa. O dia está assim. Mas está bem frio. Mas toda uma abertura diz que está uns... Diz que está uns 15... Nossa, estou com um pouco contra a gelada. 15 graus. Por isso eu agora vou ver alguma coisa para comer. A Leonor está a ver se come baunilhas, mas é a esquecer porque ela não vai comer baunilhas. Hoje comei domingo e assim... Por acaso tenho o meu comer adiantado. Ontem o Filipe quis pedir almoço. Não vais comer isso. Ontem o Filipe quis pedir almoço num restaurante aqui perto de casa. Não vais chegar à banha. Pronto, mas não vais comer. De tarde podes comer agora não. Leonor já disse que não. E ele quis pedir. O que lhe apetecia? O primeiro Fijoada à Transmontana. E a gente pediu que sobrou algum também. Vai ficar para hoje ou para a noite. Conforme. E eu na sexta-feira à noite para jantar eu fiz carne estufada com ervilhas. Que é um comer que nós aqui em casa todos gostamos. E eu já fiz a mais. Essa comida. Já coloquei a carne a mais. Ou porquê? Porque eu quando faço essa comida, por nome eu aproveito para o dia seguinte. Ou por exemplo se eu fizer ao meio-dia aproveito para a noite. Deito massa e pronto. E já faz outra refeição. E com pouquíssimo trabalho e sem perder grande tempo. Pronto. Isso era para ser ontem. Porque eu fiz na sexta-feira à noite. Era para ser para o sábado ao meio-dia. Porque eu ao sábado aproveito para descansar mais um pouco. O Martim não come. O Martim não tem tela à escola. Ao sábado então eu aproveito. Para isso mesmo. Para aproveitar para descansar um pouquinho. Para dormir mais um pouquinho. Porque eu adoro. Essa aqui é a realidade. Mas o Filipe decidiu pedir comida. Sem ação e sem nada. E então. Não vou deitar a comida fora. Como é óbvio. Até mesmo porque uma vez que eu fiz de propósito. Deitei carne a mais. Para deitar massa. Ou então aquecer assim. E comer com arroz. Também sobrou um pouquinho de arroz. Mas não sobrou muito. Por isso. Para mim o Palma. Eu vou tirar assim. Porque eu adoro ervilha mesmo. Depois acrescento massa. E fica muito, muito bom. Por isso vai ser esse o almoço. De domingo. Vai ser o resto da carne estufada com ervilhas. Acrescento a massa. Por isso vai ser uma massa. E é isso. Eu agora vou comer qualquer coisa. Vou dar qualquer coisa. A Leonor também. Porque senão ela vai comer baunilhas. Eu quero que ela coma mesmo baunilhas. Agora. Principalmente em Jum. E eu tenho ali. À beira do computador. Não sei se vocês estão a ver. Uma pilha. De roupa. Para dobrar e para guardar. Eu a vou. Eu. Por norma. Quando é domingo. Eu não gosto de fazer isso. Eu deixo até segunda. Essa é que é a realidade. Mas eu não vou deixar. Porque. Eu vou fazer hoje. Porque na verdade. Porque na verdade. Eu lavei roupa durante a semana. Não é? Eu fui deixando ali. Porque eu não tive tempo. Porque eu tive. Eu tive. Tive a gravar. Tive a editar. Pronto. Para não me esfalhar. E ter aqui os vídeos. De segunda a sexta. Não é? Houve um dia até que. Estava a dar um problema. Na receita. Naquela receita. De pão recheado. Entrando sábado. Eu até voltei a fazer. Fiz ontem. Para o nosso lanche. E. Ela conseguiu ver as boas minhas. Meu Deus do céu. É timosa. Como tudo. Meu Deus. E. Eu até fiz ontem. Mas estava a dizer. Para o nosso lanche. E a voz. Eu não estava a conseguir agrapar. Eu. O meu microfone. Não está muito bom. E o meu computador. É novo. É recente. Então ainda não sei. Mexer assim. Com algumas coisas. E eu tenho também. Os fones novos. Com o microfone. Também. Eu não consigo ligar ali. A parte do microfone. Eu tenho que ver. Tenho que arranjar no tempo. Mas a verdade é que. Eu não tenho tido tempo para isso. Mas estou a postar. Cinco vídeos semanais. O tempo. Por vezes é escasso. Pode não parecer. Mas há. E então. Eu tenho gravado o som. Com o iPhone. Com o telemóvel. Só que. Havia ali um problema no programa. E. Ou seja. Eu acabei. De editar e postar no YouTube. O vídeo. Para ele sair no dia seguinte. Às sete da noite. Saí. Eram quatro e quarenta. Mais ou menos da manhã. Ou seja. Quase cinco da manhã. Por isso. E depois eu fui descansar. Para me levantar às oito. E pouquinho. Porque o Martim tinha até lá. Esquecido ao ano dia seguinte. Só que vocês terem noção. Então agora o que eu vou fazer. É tomar pequeno almoço. Dar pequeno almoço à pequena. E vou dobrar aquelas roupas. Também acordar o Martim. Porque se ele não. Eu prefiro que eles acordem por eles. Porque eu acho que é melhor. Acabo de ser melhor. Mas se ele não acordar. Eu vou ter que ir acordar também. E. Eu ainda não. Eu arrumei lá dentro. Porque também me levantei agora. Mas também eu não vou gravar. Porque às vezes tem receio que vocês não gostem. Porque uma coisa é certa. A minha rotina é sempre a mesma gente. E. Eu já gravei várias vezes. Sempre que eu faço o vlog. E começa o vlog da parte da manhã. O que vocês veem sempre. É arrumar os quartos. Por isso. É sempre a mesma coisa. Então. Hoje decidiram o fazer. Então. Vou tomar o pequeno almoço. Vou dobrar as roupas. Para depois também. Ir adiantando o almoço. Que. Não tem nada de especial. Por isso. É isso. Já vai quase em 7 minutos. Meu Deus do céu. Eu falo mesmo muito sentido. Então. Bora lá. Para a nossa rutininha. Bom. Eu estive agora a beber um pouco de água. E ainda não tinha bebido a minha água em jejum. Porque eu sinto mesmo cedo. Sinto mesmo vontade. Aliás. Já estou outra vez com cedo. Porque eu não bebi muita. Porque se não. Ficou-se tão a gostar de água. E não me apetece comer. Eu já preparei aqui. Uma pequena almoço. Então. Vou beber. Um copinho de sumo de laranja cenoura. Que eu adoro. E tenho aqui pão. Que foi. De ontem o Filipe ter pedido. O almoço. No restaurante. Aqui perto. De casa. E eu gosto muito de pão de lá. Então também pedi. E sobrou estes assim. E eu vou aproveitar. Vou comer. Eu já aqueci. É pão que eles fazem lá. Este aqui é de chia. Só tem mesmo este. Minha não é Jesus amado. Só vocês terem. Noção ali no arame. E só deixam mesmo aquele potecido. E é isso que eu vou comer. Com manteiga. Porque está quentinho. Está a manteiga toda a derreter. Então eu vou comer o pão. E beber o sumo. E vai ser só. Para depois ganhar coragem. Não é? Para. Aqueles dois textos. De roupa. E eu acho que vou aproveitar. Eu tenho ali alguma roupinha para lavar. Porque como vocês sabem. Fora do prédio. Estão em obras. E eles cortam-nos a água. E a gente fica muito tempo mesmo sem água. Por isso. Não sei não. Só que eu tenho que receio de lavar. E que venha chuva. Embora hoje não dê assim. No meu tomo álbum não dá. Mas o tempo. Sei lá. Está estranho. Ou então estenda na Marquise. Tem lá cordas. Tem estendal. Mas não sei. Não sei. Já vou ver. Agora vou comer. E depois. Vou acordar o Martim. Porque acho que já está bem na hora. De ele acordar. E vou arrumar aquelas roupas. Vamos já com mim. Está ali a louça. Na pia minha. O prato. E o copo. E do Felipe. Do café. Que ele toma sempre café. Agora vou acordar o Martim. Acho que já está bem na hora. Eu odeio acordar. Seja Martim. Seja a Lenor. Porque. Sei lá. Eu odeio que me acordem. Sabem. Acho que. Enfim. É um pouco desagradável. Mas quando a gente é acordado. Que é bom a gente acordar. Por nós próprios. Mas pronto. Vou acordar o Martim. Também para comer qualquer coisa. Antes do almoço. E é isso. Vou depois dar uma arrumada aos quartos. Mas aí. Eu acho que não vou filmar. Porque se não é sempre a mesma coisa. Eu sei lá. Eu não sei. Gente. E o meu quarto está bom. Agora vou mexer. Ai. 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 Ai que lindo. Diz bom dia. Diz bom dia. Vamos acordar o Martim? Sim. Então bora lá acordar o Martim. Bom dia. Bom dia. Bom dia a toda a gente. Eu hoje estou. E aí. Zona. Ai. Eu hoje estou em caldia. Por isso estou contente. Bom dia. Bom dia. E aí. Bom dia a toda a gente. E aí. Ela já está em casa. Por isso está contente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha as meninas do YouTube. Bom dia. Bom dia. Eu preciso ter melhor os olhos. Eu preciso ter melhor os olhos. Eu preciso ter melhor os olhos. O Martim quando acorda tem uma necessidade enorme de lavar a cara. Enorme. Não consegue. Eu não quero ver quanto. Há quanto tempo. Bom dia. Olha a preguiça de Deus. Olha a preguiça de Deus. O fofinho. O melhor amigo dele. Desse galera. Bebezinho. Foi uma vez. A madrinha da Leonor. Que lhe ofereceu no Natal. No primeiro Natal dele. Ele tinha três meses. Quase três meses. Não tinha. Tinha dois meses. Tinha dois meses. Fazia três em janeiro. Ele me ajudou a dançar. E ela ofereceu-lhe um perfume da Mostela. E vinha de oferta este peluche. Ele desde aí nunca mais o largou. E ele dorme com ele. Ele está descozido aqui. Eu já o cozi. Vou ter que voltar a cozer. Só que está tudo. As lojas estão fechadas. Não tem linhas. Os chineses. Olha a vacaritinha. Olha a vacaritinha. Olha quem também veio acordar. Kiko. Olha quem também veio. Kiko. Ela está dormindo. Kiko. Ai. Ai desculpa meu amor. Kiko. Vem cá. Olha. Olha a cara de ela. Vai-me a lombir ela. É assim mesmo. Ele está a poupar. Ele está a poupar. E o fofinho ajuda-me muito a adormecer. Meu fofinho ajuda. E ele chama... É uma fralda. O pano ele chama de Nina. Foi sempre assim que chamou desde pequenininho. Ele desde... Desde que saiu do hospital. Ele chorava muito e... E pronto. E a gente... Mota-lhe uma fralda e ele começou a gostar do aconchego e a partir daí foi a melhor coisinha da vida. E o fofinho. Então ainda hoje é o dia que ele gosta muito de dormir com a fralda, com a Nina, suposta Nina. E ele embrulha o fofinho. Que é o nome do bonequinho, que a gente sempre deu, que a gente sempre deu. Para o braço estar mais seguro, o braço curto, para o braço estar mais seguro e o fofinho estar aconchegado. Por isso é verdade. Ele tem sete anos, vai fazer oito anos, mas eu não vejo mal nenhum nisso. Eu não vejo. Ele gosta. Faz-lhe-o sentir bem confortável. Então, sim, eu deixo à vontade. A coisa era se ele ainda usasse chupeta. Aí seria pior, porque fazia mal nos dentes e assim, mas eu não uso. Não é? Sim. Chupeta ele largou. Não dava na creche, na creche para o infantário. Eu tinha uns três anos. Sei que há muita gente que é muito paranoia nesse caso a chupeta com um ano ou dois tem que deixar ou mesmo não quer pôr a chupeta ao filho. Eu não sou, pelo contrário. Aliás, sou muito adepta da chupeta. A chupeta, para mim, fez maravilhas, principalmente quando tinha duas crianças com a mesma idade. Por vezes é complicado, porque chora uma, chora a outra. Então, a chupeta ajuda, sim, a acalmar e ajuda-lhes a adormecer. Então, para mim, a chupeta é algo maravilhoso. E eles deixaram no tempo em que eles quiseram. É óbvio que houve sempre aquele empurrãozinho, se não deixar. Houve sempre aquele empurrãozinho, aquela ajudinha, mas eu sempre fui muito pelo tempo deles. Já quando foi para o desfralto, também foi no tempo deles. Não foi, ah, ele, o meu filho tem que largar a fralda, a minha filha tem que... Não, senhor. Eu tentei, é óbvio. Mas eu vi que a criança não estava preparada, não fazia o desfraldo, deixava andar. Até mesmo eles começarem a pedir, até eles se sentirem incomodados. Eu sou assim. Cada mãe é como é. Enfim. Então, é isso. Eu vou, então, agora ver se o Martim quer comer alguma coisa ou quer esperar mais um pouco. Por vezes ele é mais coisa, ele gosta de esperar um pouquinho antes de comer. E eu acho que vou primeiro dobrar a roupa que está na cozinha, que vocês viram. Pôr cada uma no seu cesto. Porque eu ponho em dois cestos. Ponho, não misturo a nossa roupa, a minha de Filipe, com a deles. Porque é para quartos diferentes. Então, é isso que eu vou fazer. Acho que vou agora deixá-la aqui um pouquinho, ir lá acordar, se calhar ver um pouquinho de televisão. Sim. E vou dobrando as roupas. Para depois, então, ele levantar-se e eu pegar e dar uma ajeitada nos quartos para fazer o almoço. Gente, ontem eu estava com... Eu vou vos contar uma cena. Eu ontem estava com uma vontade enorme de sair de casa, de todo tipo de passear. Dar uma volta. Não é sair do carro, só mesmo dentro do carro apanhar, não é? Sair daqui, da fruguesia onde eu vivo. Porque sair do carro tem medo, gente. Ontem o Filipe dizia que estava triste. Porque não tinha nada, assim, para comer. Tipo uma lambarice. Eu vou por ser sincero. Nós gostámos bem de uma lambarice, de uma porcaria. Mas gostámos de tipo uma pizza, daquelas da Campo Frio, da Batata Frita. Sábado de tarde e domingo de tarde é o sábado de lixo, domingo de lixo. Porque a gente come massas porcarias. Os nossos lãs, por nós. Por exemplo, até fui... Eu peguei, então, fui ao mini preço. Eu sou mini preço, mas já não é mini preço. E até trouxe umas febras para fazer pregos para hoje. Para de tarde, temos um preguinho que é tão bom. Eu prefiro de febra do que de bife. Eu não vou muito com bife. Então, eu comprei febras. Porque eu adoro febras. Adoro, adoro febras. Meu Deus do céu, eu sou viciada. E então, pai, a gente está hoje tarde a fazer uns preguinhos. E o Martinho adora prego, adora. E como eu gostava de falar, fui lá. É obrigatório a gente entrar, seja onde for. Dizem-me a comida preferida a colher. A lasanha? Sim. Diga, este também faz. Tenho que comprar cá a moeda, que não tenho. Nem as placas de lasanha. Continuando. E tive que levar máscara. Só que, de um certo modo, eles não estão a respeitar as regras. Porque só pode ter um X de pessoas lá dentro. E, na verdade, tinha muitas. Tinha, tipo, mais de 20 pessoas, à vontade. E, por cima, na parte do talho, que era onde eu estava. Embora eu me afastasse de toda a gente, tinha. E estava de máscara, enfim. Estava sempre minimamente protegida. Mas, chegou uma altura que eu estava a começar a me sentir mal. Porque a máscara deixa-me abafada. Não sei se a vocês é a mesma coisa, mas a mim realmente deixa. Eu estava ansiosa de vir embora. Mal cheguei a casa de gente. Abriu no apartamento, como vocês sabem. Na parte de fora da minha porta, da parte de fora, eu fiquei descalça. Eu descalcei-me logo ali em frente à minha porta. Que é só a zona da minha entrada, mesmo da minha casa. Descalça, fui a correr ao quarto. Tirar roupas. Tudo para lavar. E vestir logo um pijama. A sério. Eu fico com medo. Então, realmente apetece. Hoje eu até já nem sei. Está um dia assim... Um dia fresco, quando há fresco, a vontade de sair realmente é menor. Eu estou assim com este pijama fininho. Foi que eu dormi. Ainda está na sala. Porque foi assim que eu dormi. Eu acordei agora há pouco, como vocês sabem. Mas eu visto um pijama quente, daqueles de beludo mesmo, para andar por casa. Então, bora lá arrumar as roupas, senão isto vai atrasar. E vestir, porque eu estava com muito calor. Eu já reparei, te foste drogar. Grande noite. Então, olha. Vou lhe dar o comando. Pega o comando. Está fresco? Cobre-te um pouquinho. O que é que tu queres de aqui no almoço? Deixas-nos pronto, porque eu tenho que já estou com o que eu gostou. Queres iogurte com selheiros? Sim. Então, eu vou fazer um iogurte com selheiros para o Martim. E vou arrumar as roupas, dobrar pelo menos e por cada sexto no seu quarto. Para mim é mais fácil para depois guardar. E depois disso, vou arrumar os quartos para depois guardar as roupas. Então, bora lá. O Kiko. Onde está o Kiko? 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 Não é a tua comida? Não é a tua comida? Não! Que é? Ora lá, levar então iogurte com cereais para o Martinho. Já está mexido. O que é? Quer comer? Quer comer? Tu quer comida? Hum? Tu quer comida? Piquinho. Hum... Meu favorito... Ai, ai, ai que linda! Anda cá! Anda! Anda a comer! Anda a comer! Está a comer? Quer comer também? Está a comer? Está a comer! Está a comer? Está a comer? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem dizer que a gente é só para uma e só juntar a massa Bastantes minutos, não é? Tenho a questão de juntar mais um pouquinho de água, não é? Mas agora o importante realmente é dar o jeito Agora falta um quarto Há um quarto E pronto E quero vestir os meninos Vou perguntar ao Filipe se ele quer ir dar uma voltinha de cá Eu queria tanto Olhem para as nuvens Olhem para o céu Não sei se vocês conseguem ver Estão a entender? Mas pronto Vou vestir-lhe porque eu também não estar de pijama Vou vestir no fad-treino Se a gente for É só mesmo para dentro do carro Embora para mim hoje realmente não fosse a melhor opção Saia de casa porque Eu hoje deveria gravar vídeos Entendem? Eu hoje... Vamos sentar um pouco Sinto-me tão cansada Eu hoje realmente deveria gravar vídeos Eu não tenho vídeo nenhum para a próxima semana E amanhã não vai ser muito fácil de gravar Eu vou tentar gravar tipo um vlog da parte da manhã Da rotina, fazer o almoço e tal E... Ou se calhar tipo mais alargado Porque amanhã tem consulta com o Linor No Hospital São João Só que não é mesmo no Porto Vai ser em Valongo Quando este vídeo for ao ar eu já lá fui Ele vai ao ar em princípio na segunda à noite Por isso eu vou na segunda às três da tarde E... E a Linor tem mesmo que fazer os raios X Tem mesmo que fazer exames Por isso a gente vai mesmo Infelizmente ter que ir Não me dá para adiar mais O médico disse que não me dá para adiar mais Precisa mesmo dos exames Precisa mesmo de ver como está a Linor Por isso transferiu-nos para a Balongo Para a gente não ir mesmo para o Porto Para Matosinhos, não é? Para o São João Porque... Por causa de Covid-19, não é? Então vamos para a Balongo Porque é sempre menos pessoas E pertence... Tem parceria com o São João Por isso... É isso amanhã eu vou ter que ir lá E... Para eu gravar já não vai ser muito fácil, não é? Para eu parar, sentar Gravar vídeos que eu tenho Que eu queria gravar Eu queria muito Esta semana Porque eu já estou indo para aí Duas, três semanas atrás Que vou fazer tour Fazer isso e isso Mas a verdade não é por mal, gente É que realmente eu Eu acho que a minha casa Não está pronta ainda para tours Digamos assim Mas é aquela história, gente Que... Eu... Às vezes eu fico assim Pou coisa que vocês tinham receio Assim porque não é aquilo Que vocês estão agitados a ver Na internet, no Youtube, não é? Aqui as coisas são feitas Conforme... Conforme o dinheiro Entendem? A importância é que seja feito e... E... E pronto Sem crédito, sem nada Isso aí não Fora de questão Não quero nada disso Se não é óbvio Se eu fizesse um crédito Eu tinha a casa já toda XPTO Mas não, eu não quero Não faço questão E a parte que tinha que ser mais rápida Era a parte da sala e da cozinha E aí o... Ficou Só falta uma coisinha ou outra Tenho que vos gravar o diário da obra E é isso, gente Então era uma boa ideia eu gravar agora Era uma excelente ideia Mas é que ali nós já temos no sofá Pronto, já... Enfim... E também quero gravar outras coisinhas Enfim... Vamos andando Vamos vendo Eu agora vou arrumar o meu quarto E é isso Bora lá Bom, gente Já está arrumado Filipe, já escuta a ver as notícias Gente... Eu nem estou bem para gravar de momento Porque... Quem é português E vê o telejornal, né? Viu que... Uma menina estava desaparecida desde quinta-feira A Valentina De nove anos E... Está agora a dar as notícias Que ela... Apareceu morta Infelizmente Por isso eu não... Eu nem estou bem Só mesmo para acabar esta parte Que eu vou fazer o comer Vou-vos mostrar Vocês sabem que aqui é tudo bem simples, gente Já fiz a cama Já apanhei tudo Dei uma barridela aqui ao chão Porque há sempre cotão Ai, gente Meu Deus Não está nada bem Vou pôr isto assim no círculo Pronto E está assim Bora fazer o almoço Bom, eu já pus a panela aqui no fogão Estão a ver? A carne que sobrou Para nós é o suficiente Ainda vai sorar Vamos ver Está aqui... O molho ainda está bem grosso Não é? Se eu puder aqui no fogão E mesmo pequenino Está bem grosso Eu vou ter medo Acho que acrescentar um pouquinho de água Também pronto É de estar... Esteve no frigorífico Não é? E pronto Deixar assim agora Tipo ele amolecer Aqui no fogão Para depois acrescentar a água Que está ali no fritador Para depois colocar a massa Aqui por máximo 15 minutinhos E... Está pronto Bom, já acrescentei a água Já está a dar aquela fervidazinha Não acrescentei muito Só acrescentei assim Porque eu também não gosto Que fique muito aguado Só ali assim Está tudo ótimo Não precisa de mais Agora eu vou acrescentar esta massa Eu sei que muita gente gosta Que a massa fique com muito molho Mas no meu caso Eu prefiro até que ela fique mesmo Com um pouquinho molho Do que em excesso Fique muito líquido Agora eu vou acrescentar Esta massa E pronto E agora eu vou deixar Cozer Bom Já desliguei a massa Ó Bem gosto assim ó Com um pouquinho molhinho Acho que assim está ótimo Já ia desliguei Para ela dar a última cozedura E para a mesa Aqui em casa vai mesmo a panela para a mesa Fiz pão recheado ontem Não está tão bonito Como o que eu filmei Porque eu não coloquei o ovo por cima Não ia gastar um ovo Por nada Não é só para dar aquela cor bonitinha Eu vou cortar um pouquinho Aqui Vem que lindo Olha ele aqui Recheadinho Que delícia O sabor também está bom Não é mesmo Simplesmente não coloquei o ovo por cima Pronto Eu não quero estar mais um ovo E agora vou partir tipo Os quadradinhos Para ser um aperitivozinho Para nós Abaixo Então tchauzinho Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau